Més Pés, 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 Més Pés. A saluaria morena, bem fecha boletia, mais real da época, a maderia bonita, a ser essa patroa e também a entregada no ar. Lulagia não é pra ficar tentado Mexe, mexe o ventinho Mexe com missão Todos os tempos chego Me lembrou Mexe, mexe o ventinho Mexe a cinturinha Quando todos mexem Ao lado do Lulagia Mexe, mexe, mexe Mexe, mexe Mexe, mexe Mexe, mexe Mexe, mexe Mexe, mexe Mexe também A solteira Mexe a divorciada Não mexe a bandeira Outra é sem alçada Mexe a mulher da cidade E mexe a mulher do tempo Eu digo que é verdade A mulher é única Mexe, mexe o ventinho Mexe com missão Todos os tempos chego Mexe no meu acordeão Mexe, mexe o ventinho Mexe a cinturinha Não há nem todas mexem Ao lado do Lulagia Ai, mexe, mexe Mexe, mexe, mexe 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 Mexe, mexe, mexe Com missão Todos os tempos chego Não há nem todas mexe Não há nem todas mexe Mexe, mexe 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 A cinturinha Mexe, mexe Mexe, mexe Mexe, mexe Boa luta o meio. Mexe-me-me-de-a? Mexe-me-me-de-a. Ai, mexe-me-de. Ai, mexe-me-de-a. Mexe-me-de-as, mexe-me-de-as, mexe-me-de-as. Quando mexe a boletia, mexe a aldeia pequena, na margaria gordinha Mas mexe a mandrola e na aldeia entregada Não há ideologia, não é para ficar sentado Mexe, mexe o pedido, mexe com emoção Todas querem mexer, eu venho na glória Quando mexe, mexe o pedido, mexe a cirurgia Quando em todas mexe é uma fulgularia Mexe, mexe, mexe Óbó! Mexe, 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 mexe Bora! Mexe, 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 mexe A歸 sem, a歸 sem A歸 sem, a歸 sem Mestre, 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 Mestre. Mestre, Mestre, Mestre.